Deus abençoe a sua vida abundantemente no nome do Senhor Jesus, bem-vindos a mais uma oração, orações que realizamos diariamente diante da Palavra de Deus, vou abrir aqui a Bíblia agora, Palavra de Deus e diante da Palavra de Deus nós iremos apresentar a sua vida, apresentar a vida do seu filho, a vida da sua esposa, do marido, do seu pai, da sua mãe, de alguém que precisa de oração, você precisa de ajuda, você precisa de oração e eu estou aqui para orar por você, eu estou aqui para lutar por você, você que não tem forças nem para orar, você que não tem forças nem para levantar a sua voz, para abrir os seus olhos, a vontade é de ficar no seu quarto, não sair da sua casa, é não atender mais o seu telefone, é ficar quietinha, sozinha, às vezes nós chegamos ao nosso limite, mas quando o ser humano chega ao seu limite, chega, é quando começa o limite de Deus, quando o médico, quando a medicina, quando um tratamento chega ao limite, começa o de Deus, não tem limites para Deus, seu problema, sua dor, sua agonia, sua aflição, seu desespero pode acabar agora, se você crer, e se você orar comigo agora, ei, se você crer e orar comigo agora, quando terminar essa oração, você vai respirar fundo e você vai ser uma nova criatura, a sua vida vai começar a mudar, você vai ter paz, você nunca foi feliz na vida, você vai começar a ser feliz, se você ao terminar, ore comigo, quando terminar essa oração, um minuto, porque um minuto com Deus vale muito, após essa oração, se não acontecer nada, se você não sentir nada, não precisa orar mais comigo, você crê? Vamos orar juntos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus, eu peço, tenha misericórdia, eu te louvo por essa oportunidade de unir a minha fé com esse Teu Filho, com essa Tua Filha, eu te louvo pela vida dessa pessoa, dessa senhora, dessa mãe, eu oro por essa empresa, eu oro por esse negócio, por essa causa na justiça, eu oro por esse produto, por esse projeto, eu oro por essa mãe, eu oro por esse Pai no hospital, essa oração, seja o remédio, seja a cura, seja a vida, receba a paz, receba a vida, receba a saúde, receba o poder de Deus aí agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, receba a cura e seja repreendido agora, seja repreendido, inveja, miséria, bruxaria, seja desfeito, todo encantamento, toda força do mal, receba a paz, você é de Deus, respira fundo agora, você é mais que vencedor, Deus já ouviu a nossa oração, você crê? Se inscreve no nosso canal do Youtube, Bispo Luiz Moraes, se inscreve no nosso Instagram, Facebook, Bispo Luiz Moraes, compartilhe nossas redes sociais, vamos lutar juntos, porque Deus é contigo, você é mais que vencedor.